Olá! Bom dia, tarde e noite, pessoas! Sou eu, Kai. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo agora é um AF. Star Wars, The Clone Wars, Quarta Temporada, Episódio 14. Casa da Vez é uma frase bonita, bem bonita e ao mesmo tempo interessante. Eu não sei se ela é bem coerente ou correta, ou se de fato ela pode ser entendida como crível. Pode acreditar nela, eu não tenho certeza, mas ela é interessante pelo fato de ela demonstrar talvez uma ingenuidade, mas ao menos uma possibilidade de realidade. Essa frase aqui que eu vou gravar para vocês na tela. English. Em inglês ela é a seguinte. Friendship show us who we really are. Devagar vai. Amizade nos mostra ou mostra a nós, a nós mesmos, quem nós realmente somos. A realidade mostra-nos quem realmente somos. Pode ser assim. Ou revela quem realmente somos. Também pode ser assim. Essa tradução aqui ela é um pouco... Sacana, tá? Porque ela dá para ter várias variações equivalentes. Show us. Show é mostrar para nós mesmos. Nos revela, nos mostra, nos apresenta. O, nós, apresenta a nós, quem realmente somos. Entendeu? Então tem várias possibilidades de inversão de palavra, de colocar o sinônimo e o significado meio que equivalente. E o Legendre ele escolheu realmente um sinônimo para representar essa frase. Ele traduziu o seguinte modo. A amizade revela quem realmente somos. A tradução funciona. Não tem como negar. É isso mesmo. Revela. Show. Revela. Revela para você. Revela quem realmente somos porque se direciona ao indivíduo. Então temos aqui. Friendship. Friendship é a amizade. Não tem como negar isso. O ato de ser amigo. O ato de estar conectado com alguém que é seu amigo. Tem que ter amizade. Não é tipo assim. Eu estou vinculado a uma pessoa e eu trai a pessoa. Eu estou vinculado a uma pessoa, mas eu não sou amigo plenamente dela. Eu sou parcialmente um amigo, talvez um conhecido, talvez apenas alguém próximo. Mas não. A amizade. O que é a amizade? É o sentimento ativo de propagar ações em prol da relação. É uma conexão muito umbilical. É como se você estivesse vinculado ao indivíduo como familiar. É muito profunda a amizade. Amizade 100%. É claro. Pode agradar. Amizade 90%, amizade 80%, amizade 10%, amizade 5%. Amizade circunstancial, amizade de... Que nem em japonês, né? Que eles gostam da amizade de infância, de amigos de infância. Eles têm muito essa pegada de ter um amigo de infância. Depois talvez ter um relacionamento com ele e tal. Enfim. A amizade, que é aquele sentimento... Pensa aqui em 70% para cima, tá? Porque abaixo de 70% também... Tá, ela também revela. Mas é uma amizade um tanto falsa. Digamos que a amizade seja verdadeira. Verdadeira quer dizer que ela é sincera. Quer dizer que você está agindo de acordo com as suas características e mantém-se amigo do indivíduo. Esse é o central. Se você tem um conflito, esse conflito gera uma ação que faz mal para o seu amigo e você é responsável por fazer mal para o seu amigo, e você não consegue evitar de fazer mal para o seu amigo, e acontece, às vezes você faz mal para os amigos sem querer, revela quem você é. Não quer dizer que você não seja amigo da pessoa, não quer dizer que você não tenha carinho, que você tenha um vínculo muito profundo com a pessoa. Quer dizer que você pode simplesmente ser fraco e frágil e humano. Então você pode, por exemplo, ter um grande amigo e trair ele catando. Catando é horrível, né? Efetivando um relacionamento amoroso afetivo com a namorada dele. Você deixou de ser amigo dele? Não. Você pode ser ainda o melhor amigo dele, só que aconteceu. Quem você realmente é? Alguém fraco. E um tanto quanto problemático. Em vários sentidos. Mas você se revelou. Uma outra coisa que revela a sua amizade é o lucro financeiro. O lucro de você dar a mão e ele puxar o braço, sabe? Quando você empresta alguma coisa e acaba se tornando dependente. Ou por querer ou sem querer, tem o vínculo afetivo de você se tornar muito submisso àquela relação. Tem amizades abusivas, também amizades muito estranhas. Tem o vínculo de contexto onde você pode ter um ambiente como uma faculdade, um trabalho. Ou o vínculo de contexto no sentido de gosto em comum. Por exemplo, um anime, filme, ser metaleiro, ser RPGista. Você vira amigo de pessoas próximas que têm interesses em comum. Mas ela revela quem somos. Se você tem interesses próximos, eu sou otaku, você é otaku, você gosta de anime, eu gosto de anime. A gente conversa, a gente pode virar amigo. Revela quem realmente a gente é. Reforça o nosso lado otaku. Se a gente é acadêmico e gosta de biologia e a gente reforça uma outra, a gente vira amigo. Porque tem afinidades. Se a gente gosta do mesmo tipo de música, a gente vira amigo. Então a amizade é meio que uma consequência de um afunilamento de identidade. Esse é o central. Isso revela, reforça e manifesta e nos deixa de maneira bem estatelada o espelho da gente mesmo. Sendo que a nossa amizade reflete quem a gente é. Eu, por exemplo, sou um pé no saco argumentativo com os amigos. Em debate, em raciocínio, em análise, em elaboração, em investigação da realidade. Eu sou isso. Eu consigo ser insuportável. Por quê? Porque a amizade revelou isso? Não, porque eu sou assim mesmo com os meus amigos. Às vezes, se eu estou respeitando demais a pessoa e não cruzando fronteiras, quer dizer que eu não sou amigo da pessoa. Quer dizer que eu estou no senso comum. Eu estou pegando leve, pisando em ovos, para não ter problema. Quer dizer que eu não estou realmente me vinculando afetivamente com a pessoa. Estou apenas distante. Por isso que não é mais 70% a mais a amizade. Eu não me importo. Agora, se eu me importo com a pessoa e eu sou sincero, o que eu quero falar, o que vem na minha cabeça, que elabora a filosofia e até briga de vez em quando, porque brigar faz parte. Por debate, né? Às vezes você faz besteira e perde as culpas, mas revela quem eu sou. Então, a minha essência é um, entre aspas, um filósofo debatedor porra louca. Bem porra louca. Aqui nos vídeos dá para perceber. Só bem porra louca. Bem fora da caixinha, né? Entre aspas, fora da caixinha. Não sei se posso... Esse autorreferente não vale como prolo, então eu posso estar falando falácias aqui. Mas, voltando, a amizade tem a tendência de iluminar a identidade do indivíduo que tem relação nessa amizade. Por exemplo, uma amizade de 30%, 40%, numa relação de senso comum vai revelar em mim, por exemplo, que eu sou muito sociável, que é mentira. Vai revelar que eu sou aberto à diversidade de opiniões, às vezes, o que é verdade até certo ponto, mas que eu aceito a elaboração alheia de maneira a não elaborá-la criticamente. Ou seja, eu deixo as pessoas falarem o que não é fato. Eu sou um debatedor nato. Se eu não estou debatendo com você, a amizade é tênue. Então, eu sou um tanto manipulador, um tanto falso, um tanto covarde, um tanto mesquinho. Entre outras coisas que se revelam por quê? Porque eu, em amizades de baixo grau, interajo na sociedade com uma vestimenta, uma camuflagem, para me esconder, para não dar problema. Aliás, é o que eu vou ter que fazer o ano inteiro. Porque eu já estou numa situação e num local onde, se eu não der um migué de colocar uma máscara e fingir algumas coisas, eu estou ferrado. Eu não posso ser sincero, porque se eu for sincero, eu vou fazer as pessoas que têm poder ficarem muito irritadas. Se elas estiverem muito irritadas, elas vão me lascar. Para eu não sofrer, para eu não sofrer consequências, eu tenho que fazer o quê? Jogo de cosplay adulto. Ao inferno. Mas voltando, a amizade também, amizades de verdade, amizades mais amplas, de você ter um contato afetivo, sinceridade, contar as coisas, compartilhar, além de gostos, situações, histórias, compartilhar várias coisas. Por vezes, até afeto afetivo mesmo. Você pode ser um parceiro romântico do seu amigo, da sua amiga. Ou uma afetiva ou não, tanto faz. Pode acontecer. Pode acontecer. Acontece. A amizade leva a caminhos tortuosos. Não aconteceu comigo ainda. Pode acontecer. Infelizmente, também não aconteceu comigo. Porque não é só no sentido de eu não ser um afetivo, mas no sentido de que tem muitas amigas minhas que eu admiro demais, e que eu admiro afetivamente, romanticamente, mas nunca posso chegar perto, porque não há amizade que dá margem para isso. infelizmente, e azar o meu, né? Porque para elas parece que não faz diferença. Acontece. Faz parte. Mas a amizade, ela leva a um vínculo emocional, a um vínculo psicológico, a um vínculo existencial, que revela quem somos. Revela por quê? Porque ela mostra nossas fraquezas. Por exemplo, eu acabei de falar aqui que eu tenho tendências a gostar de amigas. Fraqueza afetiva. Isso acontece com muita recorrência. Na verdade, isso é um baita problema para mim. Outras fraquezas, não sei se é machismo ou não, mas eu tenho tendência realmente a criar vínculos afetivos com pessoas próximas, que são amigos. Uma outra coisa que revela sobre mim é a amizade. É que eu sou muito frio e indiferente à ausência de contato prolongada. Eu não fico buscando contato. Se você não quer contato, eu fico na minha. E outra coisa, eu tento algumas vezes, se eu ver que não vai rolar, no caso, contato com amigo, para dar um debate, conversar, eu fico cada vez mais distante. Porque eu sou uma pessoa isolada e antissocial. Então, por isso que eu falei. Pessoas que não são minhas amigas, eu sou social. Com pessoas que são minhas amigas, eu sou antissocial. É um paradoxo do inferno. Mas não é tanto para debater quem eu sou nessa frase. Mas sim, como eu sou através das minhas amizades. Mas vocês entenderem que as amizades que vocês têm definem quem você é. Se você tem amizades que têm morais um tanto enérgicas, talvez até mesmo nebulosas ou perigosas, ilegais, pode-se dizer assim de maneira suave. Criminosas, pode-se dizer assim. Você pode ser um criminoso também. Sim. Se você tem amigos bolsonaristas e você gosta do Bolsonaro, você tem tendências a uma personalidade revela quem você é. Mesma coisa com o contrário. Se você é petista, tem amigos petistas. Mesma coisa com o movimento estudantil, com ideologias muito fortes. Mesma coisa com preconceitos mais diversos. Mesma coisa com você ser branco e nascer numa cidade patriarcal e acabar sendo racista sem querer, ou machista sem querer, ou xenofóbico sem querer. E depois descobrir que é. Muita frequência acontece. Então revela muita coisa. A amizade que você tem revela muita coisa. Porque a afinidade que você tem pelas pessoas revela realmente muita coisa. Então digam quem são seus amigos e eu diria quem é. Funciona. Realmente funciona isso. O ponto é, você tem que saber que eles são seus amigos de verdade. e a pessoa que está analisando tem que saber também. Por exemplo, você não sabe quem são os meus amigos. Porque como eu falei, eu sou distanciado. Os meus amigos não estão em contato comigo. Os meus amigos não falam comigo. Eu sou um cara meio distante. Então você não sabe quem eu sou. Você pode saber quem eu sou pela minha expressão nos vídeos. E perceber várias coisas. Aí você percebe. Porque vocês seriam os meus amigos através da interpretação. E vocês saberem quem eu sou. Mas a lógica é essa. Eu não sei quem vocês são. Não tenho a minha ideia. Eu sei que tem alguns conservadores. Muitos otakos. Uma galera mais estranha. Que nem eu. Alguns que gostam de filosofia. De pensamentos fora da caixa. Então eu não sei quem vocês são. Mas eu tenho uma ideia. Mas não dá para saber. Assim, não tem nem como. E espero não estar fazendo ninguém. Mas é diversidade. Faz parte. Então é isso aí galera. Obrigado por me ouvirem. E sejam vocês mesmos. Tenham seus amigos. Quem quer que eles sejam. Moldem a sua realidade. E as suas amizades. Como vocês quiserem. E vocês vão ser vocês. Tá tudo bem. Mas vocês são um livro aberto. Para quem sabe analisar. Direitinho. Psicólogos. Ou cientista social. Ou coisa assim. Vocês conseguem ser. Previsíveis e analisáveis. Por causa das suas tendências. Sociais. Ok? Então é isso aí galera. E até mais. Falou. Até um outro Aforismo de Star Wars. Que vai demorar um pouco. Provavelmente. Eu não sei. Como é que vai ficar a minha vida. Eu estou sofrendo. Então. Até mais. E falou. Tchau. Tchau.